Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou jogar corrida no tiquinga né Então bora começar aqui já né Qual carro posso escolher? Não, 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 não deu, não deu, não deu Tá, escolhi esse carro Fica quieto o carro Carro Meu Deus do céu, vou ter que ficar vendo esse barulho a corrida toda né Ô carro Ai, ai, ai Meu Deus do céu, esse carro é ruim viu Aí, finalmente parou Valeu, falou, meu amigo Então ir primeiro, esse carro não é tão ruim assim Só foi falar né Oh não é? Ano, 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 ano? Vou ficar em primeiro se eu não tivesse caído Será que só eu e esse cara Tá jogando a partida, louco? Ele tá vindo demais, ele tá muito se aproximando Não, ele tá muito perto Ele tá muito perto, se eu cair mais uma vez, se eu vou de F Esse carro tá deslizando muuuuuito Fui de F Quer dizer, eu não fui de F, né? Vou ficar em segundo, não é isso? Ou não, ele caiu ali, ele caiu, ele caiu Tá bom, né? Bora aí de novo Ok, ok, tá carregando Vai, bora conhecer Aí, foi Gente, esse carro é considerado uma moto ou não? Pra mim, isso é considerado E mais uma vez, o bug dos carros voadores Ah, tem uma pessoa com o meu carro aqui Gente, não sei porquê, gente Todo carro que é voador Vocês perceberam isso? Todo carro que é voador Olha lá o Pedro, olha o Pedro usando um Né? Daquele caminhãozinho lá Sei lá Vocês perceberam que todo carro que é voador Sempre Tem que bugar no início da partida? Meu Deus do céu, moleque Esse carro aqui não tem como ele dar drift errado Esse carro não dá drift e não erra Não tem como errar com esse carro, se vocês perceberem Por quê? Porque esse carro não tem roda A roda faz o seu carro errar Entendeu? Aquele cara lá já foi de F Não tem como mais voltar aqui no percurso não, moleque E se ele cair? Pois é, né? E se ele cair? Aí ele volta, né? Ou ele cai infinitamente Tô rápido, viu? Só foi eu falar Só foi eu falar Só foi eu falar O quê? Oxi Batiu no nada Bro, eu tô batendo no nada, bro Esse carro acelera muito rápido Bora de novo Agora eu vou com outro carro Tá, qual carro que eu posso ir? Qual carro que eu posso ir? Qual carro que eu posso ir? Tava um nesse Vamos indo com esse É, não é o melhor carro Del mundo, né? Eu só quero Goodbye, meu filho O que eu tô falando? Hum, aquele carro Ele parece rápido Vou pegar ele na próxima partida Esse carro é horrível, gente Não comprem ele Mano, a roda dele é feita de escudo Ih, meu jogo bugu Licença Tchau, tchau Esse carro tá estranhamente na mesma velocidade que o carro voador Buguei Buguei, buguei, buguei Eu não sei porquê, mano Mesmo depois de eu ganhar um monte de corrida nesses vídeos Eu continuo com o mesmo dinheiro do vídeo passado Tá ligado? Parece que eu não ganho o dinheiro que eu ganho nas corridas Vocês entenderam, né? Carrega, jogo Hum, não vou montar, gente Vou pegar esse carro aqui, ó Tá crashando o jogo Tá crashando Tá crashando Xando, xando O jogo tá crashando Tá crashando 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 Mas ok Começou Yes, yes, yes Tchau, tchau, tchau E o cara teve o mesmo bug que eu tive na segunda partida Pior que esse carro é rápido mesmo, viu? Nossa, de corrida ele tem muito Esse carro é muito bom, gente Comprem ele Não comprem aquele carro de escudo cagar tronco É, gente Comprem esse Tu, tu, tu Tu, 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 tu E agora eu apertei toda a corrida Que legal Beleza, beleza, beleza Um hum Tu, 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 tu E eu ainda tô na primeira volta? O que? Ah, vou passar eles Vou passar, vou passar, vou passar, vou passar Ah, rapaz. Ok. Opa, mano. Oxi, eu ia bater nele e aí ele sumiu do ar. Tomou um drift. Tá, vamos passar esses três pontos aí. Ponto, ponto, ponto. Ô, ponto, ponto, ponto. Vem cá, meu filho. Eu passei esse cara. Não passei. Tá, ainda temos mais uma volta. Agora eu passei ele. Ah, ele não estava na mesma volta que ele. Ele ainda estava na primeira volta. Uhum. Uhum, uhum. Uhum, uhum. Uhum, uhum. Uhum, uhum. Uhum, uhum. Toma um drift. Tá, agora a gente só precisa ir rápido, gente. Comprem esse carro, tá? Ele é muito bom. Tem a impressão minha ou aquele cara que tinha a mesma skin que eu? Eu vi alguém com a mesma skin que eu. Uhum, uhum, uhum. Mas ok. Uhum. Deve ter sido ilusão minha. O cavalo dando drift lá. Aquele cavalo. Por que que o cavalo tá dando drift? Passei o ponto, ponto, ponto. Uhum, 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 uhum. Vamos ficar em segundo, galera. Uhum, 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 uhum. Uhum. Toma os drift. Drift, drift. E passamos aqui com drift. Mas, ô louco, mano, ele realmente tinha a mesma skin que eu, mano. Oxi.